Minha Nossa Senhora Aparecida Como mãe que cuida e sabe de todas as necessidades de um filho Te entrego meu coração Para que me guies e me guardes hoje Aqui no teu santuário Que acolhe milhares de fiéis Sinto uma imensidão vazia, mas profundamente repleta de fé Fé que nos move Que nos faz levantar todos os dias Agradecemos pelo dom da vida Neste momento tão delicado E aproveito esse privilégio de estar tão perto de ti Para pedir Por favor, cuide do nosso Brasil Cuide do nosso povo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Com um terço na mão Peço a voz Minha Virgem Maria Minha Premiere Minha prece Senhora Por nós todos Rogai a Deus Pai Os pedimos Agora Um terço Na mão de joelhos No chão Os pedimos Aliviai As tristezas E as dores Que às vezes sentimos Clareai O caminho Daqueles Que vivem perdidos E olhai Por aqueles Que o mundo Deixou Esquecidos Santa Maria Santa Maria Rogai por nós Que recorremos Que recorremos Que recorremos Que recorremos A voz Nos mistérios Nos mistérios Contemplo Nascer De Jesus E a alegria Na paixão Na paixão Por amor Preso a cruz Sua dor e agonia Sua ressurreição E aos céus Ascensão No terceiro dia Vossa coroação Junto a Deus Coração De Maria Com o terço Com o terço Na mão E com fé Aprendi Mãe querida E aceitar A vontade De Deus É o maior Bem da vida E ajudar O irmão Um instante Do seu Sofrimento É amar Nosso próximo É servir A Deus Pai Nesse Momento Santa Maria Maria Rogai Por nós E recorremos A voz A voz A voz Olá a todos que estão ligadinhos na TV Aparecida Como é bom poder estar aqui tão perto Da imagem de Nossa Senhora Aparecida E junto com cada um de vocês Rezar através de canções Como dizia Santo Agostinho Cantar é rezar duas vezes Então hoje Você aí na sua casa E nós aqui deste lugar tão abençoado Vamos cantar e rezar juntos A partir de agora Eu peço E lhe convido A deixar todos os seus problemas de lado Aquietar o seu coração Por mais difícil que seja essa tarefa E conectar-se com a gente Aqui Através da nossa fé Eu espero Que você tenha um momento Muito especial E que nós possamos Levar um pouco de amor Um pouco de Deus Através da música Para você Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até Que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela E no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo Pra mim Vem Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante este olhar Não chore e não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida E segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados Me aceita ao seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor Quem sou eu Pra quem três Em minha morada Mais um fio De sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus 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 Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Senhor Consolai os que choram Corai os que sofrem Nas ruas Nos guetos Nos becos escuros Na chuva No frio Sem teto E sem pão Verdade Daqueles Que pensam Que a felicidade E a riqueza O poder Ser feliz Na verdade É quem tem Jesus Dentro do Coração Jesus Salvador 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 Jesus Jesus Santo Jesus Dijo Banhado em luz O dia já nasceu Já regressou Nos braços da manhã Sacramental, eterno amor alcançam O tempo Derrama o céu No chão da minha dor E ao meu redor Deus cerca a proteção Cede o seu colo Pra me esconder E me orienta quando eu não sei prosseguir Eu abro as portas do meu coração pra ver Descer o manto da existência sobre mim Ouvir a voz que sem rodeio me pergunta Num grito íntimo que só eu posso ouvir Será que está valendo a pena ser quem sou? Viver o sonho que escolhi pra ser o meu Amar quem amo, procurar o que procuro Andar no rumo que escolheu meu coração Eu abro as portas do meu coração pra ver Descer o meu coração pra ver Descer o manto da existência sobre mim Ouvir a voz que sem rodeio me pergunta Um grito íntimo que só eu posso ouvir Será que está valendo a pena ser quem sou? Descer o manto da existência sobre mim Viver o sonho que escolhi pra ser o meu Amar quem amo, procurar o que procuro Andar no rumo que escolheu meu coração Banhado em luz O dia já nasceu Já regressou Nos braços da manhã Sacramental Eterno amor Alcança O tempo 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 As vezes é mais fácil Reclamar da sorte Do que na adversidade Ser mais forte Querer subir sem batalhar Querer carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí A exclusão e ainda sorrir Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz Quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ter como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com nada No sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta O que é que está escrita? O que é que está escrita? O que é que o ser humano necessita? O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que o ser humano necessita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Quantas viagens eu fiz Nessas estradas sem fim Quantos atalhos, desvios Amores secretos moraram em mim Quantos minutos contei Até dormir sem notar Quantas apostas perdi Sem cartas na manga Sem nunca jogar Quanto tempo ainda tenho Pra fazer o que eu não fiz Quanto do que eu quero agora Resta do que eu sempre quis Quanto custa uma saudade Para um pobre coração Só conhece a liberdade Quem conhece uma prisão Quantas estrelas cadentes Caíram sem ninguém ver Quantos olhares, desejos Cruzaram caminhos Sem se perceber Quantas janelas abri Enquanto o ar me acendeu Às vezes mal me conheço Num mundo em que vivo E que chamo de meu Quanto tempo ainda quero Pra tentar ser mais feliz Quanto do que eu tenho agora Representa o que eu já quis Quanto custa uma verdade Pra quem vive uma ilusão Só conhece outra verdade Quem conhece A solidão A solidão Eu te desejo vida Eu te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos As coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos As coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha Vou perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier em horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo a tua guia Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu te desejo vida na varanda Te desejo vida 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 Galo cantor Galo cantor Madrugada na campina Manha menina Tá na flor do meu jardim Hoje é domingo Me desculpe Tô sem pressa Nem preciso de conversa Não há nada pra cumprir Passar o dia Passar o dia Ouvindo o som de uma viola Eu quero que o mundo agora Se mostre Que os bem-te-vindos Mando daqui Das bandas do rural Lembranças Vibrações da nova hora Pra você que não tá aqui Amanhecer é uma lição O universo Que nos ensina Que é preciso renascer Um novo amanhece Um novo amanhece Já tem rolinha Já tem rolinha Lá no terreiro varrido E o orvalho brilha Como pétalas ao sol Tem uma sombra Que caminha pras montanhas Se espelhando feito alma Por dentro do matagal E quanto mais E quanto mais A luz vai invadindo a terra O que a noite não revela O dia mostra pra mim A rádio agora tá tocando O rancho fundo Somos só eu e o mundo E tudo começa aqui Amanhecer é uma lição O universo E nos ensina Que é preciso renascer Um novo amanhece Um novo amanhece Um novo amanhece 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 Aconhece Pelas ruas da cidade pessoas andam, não vai e vem Não venham cair da tarde, vão nos seus passos como reféns De uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber Que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer Que há sempre um novo dia em cada dia, em cada ser Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno E dar as mãos e dar de si além do próprio gesto E descobrir feliz que o amor esconde outro universo Pelos bancos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê Há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno E dar as mãos e dar de si além do próprio gesto E descobrir feliz que o amor esconde outro universo Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo E por encanto abra suas asas sobre os homens E dê vontade de se dar aos outros Sem medida A qualidade de poder viver Vida 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 Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver Serei de você confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Um canto qualquer O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Num canto Qualquer Pai Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí Você sinta Qualquer coisa Entre esses vinte ou trinta Longos anos Em busca de paz Pai Pode crer Eu tô bem Eu vou indo Tô tentando Vivendo e pedindo Loucura pra você Nascer 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 Pai Pai Eu não faço questão De ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Falar de amor Falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco Fala um pouco A tua voz tá tão presa Nos ensina Nos ensina esse jogo Pai Que um dia morrendo de medo Nos seus braços Nos seus braços Pra pedir pra você Hoje é mais Muito mais Que um amigo Nem você Nem ninguém Tá sozinho Você faz parte Desse caminho Que hoje Eu sigo Em paz Pai Espera minha voz Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo seu O vale da manhã Cobrindo as flores E um raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou Você e eu Queria tanto Ser alguém na vida E apenas sou mais um E se perdeu Pegue-me na vida E a sanfona E a sanfona Que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha Deixe a rede Na varanda Arrume tudo Mãe querida Que o seu filho Vai voltar Mãe eu lembro tanto A nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo estava aí Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão 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 de lenha Deixe a rede Na varanda Arrume tudo Mãe querida E o seu filho Vai voltar Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixe o bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha Fogão de lenha Deixe a rede Na varanda Arrume tudo Mãe querida Que o seu filho Vai voltar Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixe o bule de café Deixe o bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha Uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida E o seu filho Vai voltar Que momento único meu povo Como foi bom poder compartilhar esse momento com vocês Fez aqui Nesse santuário Onde milhares de pessoas Passam para agradecer Pedir Com tanta fé Com tanta esperança Pessoas vindas de todos os cantos Deste nosso país imenso Hoje O Acordes da Esperança Foi assim Cheio de canções Que falam da vida Que nos mostram o belo Nos detalhes mais simples E que fortalecem a nossa fé Eu espero Que em breve A gente possa ter mais momentos Como esse E espero principalmente Que Deus nosso Senhor Abençoe a sua família A sua casa Desse jeitinho Que você clama Dentro do seu coração E que Nossa Senhora Aparecida Nos guie Todos os dias Amém É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro e de nó Dessa vida Cumprida A só Sou Caipira Vida por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura E funda O trem Da minha vida Sou Caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura E funda O trem Da minha vida Meu pai Foi pior Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida De aventura De aventura De aventura Ilumina 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 Minha escura E funda O trem Da minha vida Su Caipira Su Caipira Pirapora Nos desaventos Nos desaventos Eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Su Caipira Pirapora Nossa Senhora Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura E funda O trem Da minha vida Su Caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Minha escura E funda O trem Da minha Vida Minha 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 Amém.